Abrimos a edição de hoje do Jornal de Picos trazendo o caso de uma ex-gerente de uma loja de picos que está sendo investigada pela polícia civil. A mulher é suspeita de ter furtado do estabelecimento que trabalhava mais de R$ 100 mil. Além do desvio de dinheiro, a polícia investiga o furto de produtos do local. Ao vivo, vamos falar mais uma vez com a equipe de reportagem da Júlia Borges, que segue posicionada no telão do Jornal de Picos, trazendo detalhes para a gente sobre esse caso e a investigação que, nesse momento, está sendo feita pela polícia civil. Júlia, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia novamente, Clebson. Bom dia para você que acompanha o Jornal de Picos. Esse caso vem repercutindo bastante nas redes sociais. Uma denúncia que acabou vindo à tona de uma ex-gerente de uma loja franquia de calçados e acessórios femininos que está sendo investigada, suspeita de ter desviado aproximadamente R$ 100 mil da loja. Além desse desvio financeiro, essa ex-gerente também está sendo investigada por ter furtado os objetos deste referido estacionamento que fica localizado no centro de Picos. Esta ex-gerente foi identificada apenas pelas iniciais, a ARL. A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de Picos, vem investigando toda essa situação. A proprietária, empresária, proprietária desse estabelecimento, não quis ser identificada, mas nossa equipe conseguiu contato com ela na manhã de hoje e ela disse que as suspeitas iniciaram após perceber ali discrepâncias no registro financeiro do estabelecimento. Ainda de acordo com a empresária, essa ex-gerente recebia o valor da mercadoria em dinheiro e anotava ali nos registros que esse dinheiro foi feito pelo Picos e não repassava esse Picos para a loja. Ao ser questionada, ainda dentro da empresa, a ex-gerente negou os fatos. Após ser pressionada, ela ainda entregou uma quantia de R$ 10 mil, mas não soube prestar conta do restante do dinheiro, ou seja, dos outros R$ 90 mil, a qual ela é suspeita de ter desviado. Além disso, ainda é apontado que esta ex-gerente ainda mantinha um padrão de vida muito alto com motos de luxo, carros, viagens, algo que era incompatível para a renda financeira, para a realidade financeira dela. Agora a Polícia Civil está nesse caso e está investigando toda essa situação para chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu, para onde foi esse dinheiro que a empresária percebeu ali que faltou no caixa financeiro ao fazer o financeiro da loja. E a gente vai seguir acompanhando toda essa situação. Clebson.